. E você era um amador? Vocês chegaram a ser campeão do Amador? Chegamos a ser campeão. O Fluminense chegou a ser campeão amador. Eu tenho foto na minha casa até hoje ainda do título de campeão amador. Ah, está bom. Nessa época que você jogava, você já tinha servido o Exército? Ou não? No Fluminense, quando fomos campeão, eu já tinha servido o Exército. Esse jogo do Atlético, do campo do Atlético, que eu briguei e tal, foi antes do Exército. O Chico se jogou com o Chico, o jogo do Ribeirão Bonito foi antes do Exército. Já o título que conseguimos com o Fluminense foi depois do Exército. Depois do Exército. Tá.